Pronto, boa noite pessoal, vamos começar a segunda aula de álgebra 2, hoje a gente vai falar mais um pouco sobre números complexos, da vez passada eu tinha prometido que eu ia deduzir aquelas fórmulas sobre o seno e o cosseno da soma e da diferença, para a gente conseguir usar isso com números complexos, tá? E aí depois a gente vai falar mais sobre números complexos e um pouquinho sobre equações cúbicas, tá? Que eu até tinha colocado um vídeo lá no AVA, eu vou explicar de novo aquele conteúdo daquele vídeo por aqui, tá? Então vê, é primeiro, o que eu tinha apresentado no fim da da última aula, eram essas fórmulas aqui, seno de A mais B, isso aqui fica seno de A cosseno de B, mais seno de B, cosseno de A, e o cosseno de A mais B, aí a fórmula fica cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, cosseno de B, certo? Então vamos fazer as deduções dessas fórmulas, tá certo? Então digamos que eu tenha esse triângulo aqui, triângulo retângulo, digamos que o ângulo aqui é o A, certo? E aí aqui em cima, aqui em cima, vamos colar outro triângulo retângulo também, não necessariamente igual ao outro, com mesma abertura, deixa eu fazer um pouquinho diferente, digamos assim, mas também retângulo, do mesmo jeito, certo? Certo? Retângulo aqui, e digamos que esse ângulo aqui é B. Para simplificar a vida, vamos supor que esse lado aqui mede 1, certo? Se esse lado mede 1, por exemplo, para a gente calcular, a gente calcular quem é o seno de A mais B, a gente tem que calcular a medida desse segmento vermelho que eu vou desenhar aqui, tá? A medida desse segmento vermelho, vai ser o seno, né? Já que eu estou passando aqui, é essa perpendicular, aqui também é 90 graus, então seno é cateto oposto sobre hipotenusa, a hipotenusa é 1, então a medida do segmento vermelho é o seno de A mais B. Então vamos tentar simplificar essa conta aí e ver como que a gente pode representar isso, né? Vamos também traçar outra perpendicular por aqui, tá? E vamos ver também onde mais que eu posso marcar os ângulos, né? nessa figura que meçam A ou B, certo? Pronto. Para iniciar, é para o seguinte, a gente sabe que esse ângulo aqui, aí é um pouco de geometria plana, esses dois ângulos são opostos pelo verso, então eles têm a mesma medida, esse ângulo aqui e esses são congruentes, tá certo? Além disso, aqui é 90 graus, aqui embaixo também é 90 graus, então no triângulo aqui, ó, esse, que tem esses vértices aqui, tem um ângulo que é esse, que tem um traço, esse aqui, e tem um ângulo de 90 graus. Nesse aqui, aqui, aqui e aqui, também tem um ângulo com um traço e um com 90 graus. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre a mesma, é sempre 180 graus, o outro ângulo também tem que ter a mesma medida, então esse ângulo aqui tem que medir A. Esse ângulo tem que medir A. Analogamente, se eu olhar agora, olhar agora, por exemplo, para esse triângulo aqui, com esse vértice, esse vértice e esse vértice, ele também tem um ângulo que mede um traço, tem um ângulo de 90 graus, então o outro ângulo também tem que medir igual ao outro ângulo desse triângulo aqui, eu também tenho que medir A. Então, aqui em cima também mede A. Então, eu tenho A nesses outros espaços aí. O que mais que eu sei? Eu sei também qual é a medida desse segmento aqui. O triângulo azul de cima, o que tem vértices aqui, aqui e aqui, certo? Esse triângulo, ele tem hipotenusa medindo 1, e esse segmento verde que eu marquei é o cateto oposto, tá certo? Então, ele mede o seno de B. Até aqui, beleza, né? Esse pedaço mede o seno de B. Tá, então, quanto é que vale esse pedacinho aqui? Vamos vamos transladar aqui tudo. Vamos Certo? Vamos transladar tudo aqui para a gente marcar tudo aqui do lado. Então, quanto é que mede esse pedacinho aqui? Daqui até aqui. Eu vou marcar aqui. Quanto é que mede isso? Bem, olhando para esse triângulo, com vértices aqui, aqui e aqui, certo? Esse lado aqui, que está de vermelho, ele é o cateto adjacente ao A. O cateto adjacente tem a ver com o cossino. Cossino é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, se eu disser, por exemplo, que aqui mede X, X sobre o seno de B, que é a hipotenusa, é o cossino de A. É o cossino de A. Beleza? É o cossino de A. Espera aí, deixa eu fazer diferente. Deixa eu ver se eu vou fazer desse jeito mesmo, só para finalizar aqui. Ok. Isso. Esse pedacinho, o X, então, vai ser o quê? Multiplica para o outro lado o seno de B, fica seno de B e cossino de A. Seno de B e cossino de A. Então, esse pedaço aqui todo, que é o X que eu marquei ali, mede seno de B cossino de A. Tá? Então, é esse pedaço aí, com essa trigonometria. Agora, quanto é que mede esse outro pedaço daqui? Aqui. Esse pedaço mede igual a esse pedaço aqui. Que aí é o cateto oposto ao A nesse triângulo de baixo. Nesse triângulo que tem esses vértices. Aqui, aqui, e aqui. Tá certo? Então, eu tenho que saber quem é a hipotenusa. Quem é que é a hipotenusa? A hipotenusa é a medida daqui até aqui. Que medida é essa? É o cateto adjacente a B no triângulo azul de cima. No triângulo azul de cima. Certo? No triângulo azul de cima. Que tem esses vértices aqui. Aqui, aqui, e aqui. Certo? Sem conseguir apontar, fica meio complicado, né? Mas, espero que esteja dando para entender. Então, certo? Esse segmento, que é a hipotenusa do triângulo azul de baixo, ele é o cateto adjacente a B no triângulo azul de cima. Se é o adjacente a B, qual é a medida dele? Cateto adjacente tem a ver com o cosseno. Então, o cosseno de B é igual a essa medida aqui inteira que eu vou marcar de verde. Tudo isso aqui de verde mede o cosseno de B. Por quê? Porque a hipotenusa do triângulo é 1. Certo? A hipotenusa é 1. Então, cosseno sobre hipotenusa. Desculpa, cateto adjacente sobre hipotenusa, já vai dar o cosseno de B. Cosseno de B é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 1. Se a hipotenusa é 1, então, o cateto adjacente tem a mesma medida que o cosseno de B. Então, esse pedaço verde aí todo mede o cosseno de B. E aí, pronto. Quanto é que mede, então, esse outro pedaço aqui do lado vermelho? Em relação ao A no triângulo de baixo, ele é o cateto oposto. Então, o seno de A é o cateto oposto, que é essa interrogação aí que eu marquei, sobre a hipotenusa. Quanto é que mede a hipotenusa? Cosseno de B, como a gente viu, que é o segmento verde. Então, a hipotenusa mede quanto? Desculpa, a interrogação, ela mede quanto? Seno de A cosseno de B. Seno de A cosseno de B. Dessa forma, o segmento vermelho, esse aqui, tudinho, tudo isso aqui, mede quanto? Seno de B cosseno de A, que é o que eu tenho aqui em cima, mais seno de A cosseno de B, que é o que eu tenho aqui embaixo, no restante. Está certo? E aí, como a hipotenusa é 1, mesma coisa, o cateto oposto, a medida dele é igual à medida do do seno do ângulo, do seno do ângulo. Então, o seno de A mais B, que é esse ângulo aqui inteiro, mede justamente o quê? Seno de A cosseno de B, que é esse pedaço, mais seno de B cosseno de A, que é esse pedaço aqui. Está certo? Vocês entenderam como é que é a dedução disso? Sim, professor. Deu para acompanhar. Massa. Pronto. Para fazer para o cosseno, é bastante parecido. Certo? Para fazer para o cosseno, é bastante parecido. Como é que fica? O que vai mudar agora é que o que eu quero é essa medida aqui, que eu vou marcar de preto. Essa daqui. Certo? E aí eu posso ver quanto é que vale essa medida de que maneira. Poderia ver pegando tudo isso aqui, daqui até aqui, e subtraindo esse pedacinho de cá. Então, pronto. Primeiro, quanto é que vale esse pedacinho aqui? Esse pedacinho é igual a esse aqui, ó. que eu marquei de preto lá em cima. Como é que eu acho, então, quanto é que vale esse pedacinho aqui? Eu olho para o, para esse meu triângulo aqui, ó. Esse aqui. Eu olho para esse triângulo aqui. Esse lado que eu tinha marcado antes, ele é o quê? é o cateto oposto do A. Então, o seno de A é a medida desse lado que eu marquei, tá certo? Sobre o seno de B. Então, a medida desse lado vai ser o seno de A vezes o seno de B. Certo? O seno de A ali em cima seria o quê? Seria a medida do lado que eu marquei de preto sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o seno de B. Então, a medida daquele lado lá é seno de A seno de B. Certo? Então, esse pedacinho aqui de cima vale seno de A seno de B. Esse pedacinho aí, 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 que está no cantinho embaixo. E esse meu pedaço inteiro, quanto é que vale? Lembra que a gente já sabia que esse pedaço verde aqui inteiro media o quê? Media cosseno de B, né? Cosseno de B. E esse pedação aqui todo de baixo daqui até aqui ele é o quê? É o cateto adjacente ao A no triângulo azul de baixo. Então, o cateto adjacente tem a ver com cosseno. Cosseno de A naquele meu triângulo embaixo ele é o quê? É esse lado é grande, tá? Dividido por quê? pela hipotenusa que é cosseno de B. Então, esse lado grande mede quanto? Cosseno de A e cosseno de B. Cosseno de A e cosseno de B. E aí, vem a fórmula, então. Quanto é que vale o cosseno de A mais B, que a medida dele vale isso aqui? Essa medida inteira, cosseno de A e cosseno de B, que é o que aparece aqui, ó, seno de A e seno de B, que é o que aparece aqui. E aí, tá? Então, a expressão fica essa. Beleza, pessoal, alguma pergunta? Estou muito tranquilo, professor, tranquilo. Beleza. Pronto, então, como é que isso aparecia lá em números complexos? Aparecia quando a gente olhava para a multiplicação de dois números complexos na forma polar. Então, se eu tinha, por exemplo, Z com forma polar, módulo de Z cosseno de alfa mais I seno de alfa, e W com forma polar, módulo de W cosseno de beta mais I seno de beta, se eu multiplicava os dois, dava o que? Z vezes W ficava módulo de Z módulo de W vezes, aí eu ia distribuir aqui, ficava cosseno de alfa vezes cosseno de beta, cosseno de alpha cosseno de beta, o que mais? Aí eu teria cosseno de alfa I seno de beta, então, mais I cosseno de alfa seno de beta, mais também agora I seno de alfa vezes cosseno de beta, então, mais I seno de alfa cosseno de beta, mais i seno de alfa vezes i seno de beta aí fica i ao quadrado seno de alfa seno de beta i ao quadrado vale menos 1 então menos seno de alfa seno de beta i seno de alfa seno de beta juntando tudo isso aí essa parte que fica dentro dos parênteses zw é o que? módulo de z módulo de w e aí me resta o seguinte a parte que não envolve o i que é a parte real dentro desses parênteses é cosseno de alfa cosseno de beta menos seno de alfa seno de beta e a parte que envolve o i colocando o i em evidência aí fica seno de alfa cosseno de beta mais seno de beta cosseno de alfa e aí pelo que a gente viu ainda agora cosseno de alfa cosseno de beta menos seno de alfa seno de beta é o cosseno de alfa mais beta vê aqui cosseno de alfa mais beta fica cosseno de alfa cosseno de beta menos seno de α, seno de β e com seno, seno de α mais β aí fica seno de α cosseno de β seno de β, cosseno de α tá bom, então essa parte aqui, seno de α, cosseno de β mais seno de β, cosseno de α é o seno de α mais β tá bom, então quando eu multiplico números complexos na forma polar como é que fica? eu multiplico os módulos então o módulo do produto é o produto dos módulos e soma os argumentos o argumento do produto é a soma dos argumentos certo? então essa é a é a expressão beleza? só revisando aqui da vez passada pronto, pois bem agora, como é que ficaria o caso da divisão por exemplo pra falar mais sobre divisão aí a gente precisa falar um pouco um pouquinho mais certo sobre trigonometria se lembrar que as funções seno e cosseno tem uma paridade uma é uma função ímpar a outra é uma função par o que é que significa isso? função é par a função é par sempre que eu substituir x por menos x e não alterar o resultado f de x foi igual a f de menos x para todo x por exemplo x ao quadrado é uma função par x ao quadrado e menos x ao quadrado são a mesma coisa qualquer que seja o x essas coisas aqui são sempre iguais qualquer função polinomial em que os expoentes só sejam pares é uma função par daí vem o nome por outro lado a função é ímpar a função é ímpar a função é ímpar se acontecer o que? quando eu mudar o sinal do x o resultado também muda de sinal o resultado também muda de sinal então seria o seguinte quando eu troco o x por menos x o resultado também muda de sinal então f de x é menos f de menos x para todo x por exemplo x ao cubo se eu faço menos x ao cubo isso dá o que? menos x ao cubo fica menos 1 ao cubo que aqui é menos 1 x ao cubo então quando eu substituo o x por menos x se quisesse botar o menos do lado de cá também faz sentido pode passar o menos lá para o outro lado então quando eu substituo o x por menos x a função muda de sinal então para eu falar sobre isso com as funções seno e cosseno fica bom a gente olhar para o ciclo trigonométrico lembrando que aqui o cosseno está relacionado com o eixo x a circunferência que está aqui tem raio 1 o eixo x tem a ver com os cossenos o eixo y tem a ver com os senos se eu olho por exemplo para esse ângulo aqui vou chamar esse ângulo de x e olhar para o mesmo ângulo só que aqui para baixo negativo certo? aqui também mede x só que como eu estou andando iniciando no eixo horizontal lá para o lado positivo esse aqui seria seria menos x tá? a medida angular é a mesma só que eu estou adotando aí esse sinal só para dizer que eu rodei que eu rodei para cima para baixo então é o mesmo é o mesmo ângulo então se eu olhar para esses triângulos aqui esse e esse deixa eu fazer de outra cor aqui em cima é peraí deixa eu fazer diferente aqui vou fazer o seguinte eu vou olhar para esse triângulo certo? e esse e esse pedacinho verde aqui e vou olhar também para esse outro triângulo aqui que é vermelho aqui em cima o ângulo é de 90 graus aqui embaixo também é de 90 graus aqui vale 1 que é o raio da circunferência e aqui embaixo também vale 1 que é o raio da circunferência então são são triângulos retângulos que tem dois ângulos iguais certo? então também tem os três ângulos iguais e a hipotenusa em comum hipotenusa tem a mesma medida então são triângulos congruentes portanto a medida desse segmento aqui é igual a desse segmento aqui só que uma está para cima e a outra está para baixo né? então uma é positiva a outra é negativa tem o mesmo tem o mesmo comprimento mais uma é positiva porque está para cima a outra é negativa porque está para baixo só que esse lado verde aqui em cima é o cateto oposto no triângulo de cima que o ângulo é x né? o cateto oposto a x que pode ter no z1 então esse lado aí mede o seno de x já nesse aqui de baixo esse lado oposto é o seno de menos x eles tem a mesma medida só que um é positivo e o outro é negativo portanto o seno de menos x é igual a menos o seno de x que isso quer dizer que o seno é uma função ímpar o seno é uma função ímpar e o cosseno? para o cosseno eu olho para esse pedaço aqui é o mesmo pedaço nos dois triângulos e nos dois casos ele aponta para a direita ele está para o lado positivo do x então olhando de parte do triângulo de cima aqui ó da parte do triângulo de cima esse lado azul é o cosseno de x porque no triângulo de cima ele é o cateto adjacente e a hipotenusa vale 1 no de baixo o azul é o que? cateto adjacente é o ângulo menos x então ele vale o cosseno de menos x porque a hipotenusa vale 1 tá certo? então o lado azul ele vale tanto o cosseno de x quanto o cosseno de menos x portanto são iguais cosseno de menos x é igual a cosseno de x então o cosseno é uma função par o cosseno de uma função par certo? e aí então como é que ficaria a fórmula do seno de a menos b certo? por exemplo seno de a menos b fica eu posso pensar que é seno de a mais menos b e aí escrever usando a outra fórmula ficaria seno de a cosseno de menos b mais seno de menos b cosseno de a e uso agora a paridade dessas funções o cosseno é uma função par então cosseno de menos b igual a cosseno de b seno é uma função ímpar então o seno de menos b igual a menos o seno de b e aí como é que fica a fórmula? então seno de a mais b de a desculpa menos b seno de a menos b aí fica o que? seno de a cosseno de b menos seno de b cosseno de a seno de b cosseno de a certo? e o cosseno? cosseno de a menos b vou fazer de outra cor aqui deixa eu ver fazer de laranja cosseno de a menos b vamos ver se cabe aqui aí eu faço a mesma ideia fica cosseno de a mais menos b então pela fórmula vai dar cosseno de a cosseno de menos b menos seno de a seno de menos b cosseno de menos b cosseno é função par então cosseno de menos b é igual a cosseno de b seno de menos b seno é função ímpar então seno de menos b é menos seno de B. Então, como é que fica a fórmula? Cosseno de A menos B, aí vai ser cosseno de A cosseno de B, aí tinha um menos daqui com esse outro menos de K, mais seno de A, seno de B. Então, só muda isso aí, muda um sinal lá no meio do caminho, tá? Tanto na fórmula do seno, quanto na do cosseno, quando a gente troca o mais certo? Por menos. Então, vamos ver como é que fica, no caso, a divisão. Como é que fica a divisão, para a gente ver como é que é a outra fórmula, certo? Parecida com a que a gente já tinha lá. Então, pronto. Se eu quero pegar agora Z sobre W, certo? Por exemplo. Tá? Antes de fazer Z sobre W, vamos fazer o seguinte. Digamos que W, na forma polar, é módulo de W vezes cosseno de beta mais i, seno de beta, O que é que seria 1 sobre W? W, claro, não é zero. Não é zero, não teria forma polar. Então, 1 sobre W, eu não sei como é que vai ser, mas digamos que ele seja, que ele tem um certo módulo que ele tem um certo módulo rho e um certo argumento teta. E um certo argumento teta. Então, cosseno de mais i seno de teta. eu sei que se eu multiplicar W por 1 sobre W dá 1. W por 1 sobre W dá 1. e 1, na forma polar, é o quê? É 1 cosseno de zero grau mais i seno de zero grau. Tá certo? Digo esses dois aqui, pelo que a gente já viu, vai dar o quê? Multiplico os módulos. Então, eu vou ter módulo de W vezes rho e somo os argumentos. Somo a beta com o o teta. Beta com teta. Então, vai ter módulo de W vezes rho e aí, cosseno de beta mais teta mais i seno de beta mais teta. Isso é igual a 1 cosseno de teta desculpa, de zero mais i seno de zero. Pronto. Comparando agora os módulos e os argumentos, a gente vê que módulo de W vezes rho é igual a 1. Então, o rho é 1 sobre o módulo de W. Tá certo? Então, o módulo do inverso de W é 1 sobre o inverso, desculpa, é 1 sobre o módulo de W. E esse argumento aqui, beta mais teta, é igual ao argumento do lado de cá. Então, beta mais teta é zero. Então, teta é menos beta. Certo? Então, quem é que é 1 sobre W, no caso? 1 sobre W é quem? É. O módulo dele é 1 sobre o módulo de W e o argumento é menos teta. Desculpa, menos beta. Desculpa. Não vai ficar cosseno de menos beta. Certo? Mais i seno de menos beta. Se você quiser, você pode logo usar de novo que o cosseno é uma função par e que o seno é uma função ímpar. E já substituí aqui. Está certo? Como o cosseno é par, cosseno de menos beta e cosseno de beta é a mesma coisa. Então, substituí aqui. E o seno é uma função ímpar. Então, seno de menos beta é menos seno de beta. Então, eu vou colocar um menos aqui. Tá? E substituí aqui o menos beta simplesmente por beta. Então, o inverso é esse. 1 sobre W é isso. Então, quem é que seria z sobre W agora? z sobre W seria o quê? seria z vezes 1 sobre W. Então, eu multiplico os módulos. O módulo de z vezes o módulo de 1 sobre W. Então, vai dar módulo de z sobre o módulo de W. Está certo? E deixa eu deixar do jeito que que estava antes. Fica mais fácil. É, deixa... Vamos deixar assim mesmo. E faço mais o quê? O que é? Não, pessoal, desculpa. Vamos fazer assim. Deixa eu botar menos beta aqui e aqui e vai ficar mais direto logo. Menos beta aqui e aqui, mais aqui no meio e aqui de novo menos beta. Então, pelo que a gente viu da multiplicação, multiplica os módulos e soma os argumentos. Então, aqui vai ficar cosseno de quem? Se o z for módulo de z cosseno de teta de alfa cosseno de alfa mais i seno de alfa então, isso aqui vai dar soma os argumentos. Vai ficar alfa mais menos beta então, alfa menos beta mais i seno de alfa menos beta. Multiplica os módulos e soma os argumentos. Só que aí a fórmula da divisão ficou o quê? A fórmula da divisão ficou o quê? Eu divido os módulos e subtraio os argumentos. Está certo? Então, na multiplicação de números complexos na forma trigonométrica na forma polar eu multiplico os módulos e somo os argumentos. Já na divisão de números complexos na forma polar eu divido os módulos e subtraio os argumentos. Beleza? Divido os módulos e subtraio os argumentos. Professor, minha dúvida é se na hora da prova a gente tem que provar esses argumentos aí ou já pode usar aqui? Não. Só usar, Mê. Só usar, né? Tá bom. Só usar, isso. Tá bom. A parte principal agora sobre números complexos é a que eu vou apresentar agora, tá? que seria o quê? Eu já tinha comentado rapidamente na última aula sobre potências. Então, bem, se eu sei que eu sei multiplicar na forma é... na forma polar se eu sei multiplicar na forma polar eu também sei calcular potências. Então, bem, quem é que seria Z ao quadrado? isso no caso se o Z for módulo de Z cosseno de alfa mais I seno de alfa. Z ao quadrado é Z vezes Z. Então, eu multiplico os módulos então fica módulo de Z vezes módulo de Z e somo os argumentos. O argumento de Z é alfa e o argumento de Z é alfa então fica alfa mais alfa. Cosseno de 2 alfa mais I seno de 2 alfa. Se fosse Z ao cubo eu fazia o quê? É Z ao quadrado vezes Z. Aí eu multiplico os módulos módulo de Z ao quadrado é esse aqui módulo de Z é esse então fica módulo de Z ao cubo e somo os argumentos então eu somo 2 alfa com alfa e fica cosseno de 3 alfa mais I seno de 3 alfa. E assim sucessivamente como é que fica então se eu fizesse Z elevado a N quando eu elevei ao cubo eu elevei o módulo ao cubo e multipliquei o argumento por 3. Quando eu elevar a N mesma coisa vai ficar eu elevo o módulo a N e multiplico o argumento por N então fica cosseno de N alfa mais I seno de N alfa. Vamos ver um exemplo. Essa aqui é chamada de primeira fórmula de demo-arvore. Então um exemplo. Vamos calcular quanto é que vale 1 mais I certo? Elevado a 10. Se eu fosse fazer 1 mais I elevado a 10 eu tenho que fazer 1 mais I vezes 1 mais I vezes 1 mais I vezes 1 mais I vezes 1 mais I 10 vezes. Certo? Não é muito trabalhoso fazer isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar para a forma polar e ver se consegue alguma coisa mais simples. Então primeiro quem é o módulo? Lembra como é que calcula o módulo. Então se Z for 1 mais I quem é o módulo dele? É por Pitágoras raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. É parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Então dá raiz de 2. E o argumento? Bem, para o argumento eu lembro que a tangente do argumento a tangente de alfa aqui é B sobre A é a parte imaginária sobre a parte real. Então dá 1 sobre 1 dá 1. Então a tangente é 1. Então é um ângulo cuja tangente é 1 e que está onde? Está no primeiro quadrante. Porque está no primeiro quadrante porque a parte real é positiva então para o X aqui eu estou do lado positivo estou vindo para cá está certo? E o Y que é a parte imaginária também é positiva então vem aqui para cima. Então eu estou por aqui é um ângulo no primeiro quadrante que a tangente vale 1 então θ vale 45 graus ou é π sobre 4 radianos. Então na forma é polar o Z da gente aqui o nosso 1 mais I ele é raiz de 2 vezes cosseno de 45 mais I seno de 45 aí vê como fica muito mais rápido quem aqui é Z elevado a 10 pelo que a gente viu eleva o módulo a 10 então é raiz de 2 elevado a 10 vezes multiplico o argumento por 10 eu elevo o argumento eu elevo o módulo a 10 multiplico o argumento por 10 aí fica cosseno de 450 mais I seno de 450 certo? 450 é 360 mais 90 né? Então quer dizer que eu dou uma volta inteira na circunferência e ando mais 90 graus aí eu paro aqui em cima 450 graus é a mesma coisa que 90 graus tá? Então fica 90 graus aqui 90 graus aqui vai dar no mesmo aí quanto é que vale o cosseno de 90 e o seno de 90? Vamos desenhar de novo a circunferência trigonométrica pra gente ver os valores que vão dar então 90 graus é aqui então eu andei isso aqui nesse ponto o x é quanto? o x aqui ó o x é zero né? eu não andei nem pra direita nem pra esquerda então o cosseno é zero o cosseno de 90 graus é zero já o seno é quanto? nesse ponto aqui eu andei uma unidade pra cima porque ele lembra que o raio da circunferência da circunferência trigonométrica é 1 então o seno de 90 vale 1 então quanto é que dá z a décima? quanto é que vai dar 1 mais i elevado a décima? dá raiz de 2 elevado a décima lembra que raiz de 2 é 2 elevado a 1 meio então fica 2 a 1 meio elevado a 10 e aí eu multiplico os expoentes 1 meio vezes 10 dá 5 dá 2 a 5 que é igual a 32 dá 32 vezes quanto? 0 mais i vezes 1 dá 32i foi bem rápido né? muito mais simples do que fazer 1 mais i ou fazer pelo binômio de Newton logo fazer quanto é que é 1 mais i a décima vai ser 1 a décima mais sair fazendo aquelas combinações aqueles números binomiais todos e ver quanto é que vai dar no fim ou então sair fazendo tipo 1 mais i elevado a 2 aí faz 1 mais i elevado a 2 vezes ele mesmo que já vai dar 1 mais i a quarta aí 1 mais i a quarta vezes ele mesmo vai dar 1 mais i a oitava pega esse resultado multiplica por 1 mais i ao quadrado de novo aí depois disso tudo vai dar 32i que foi o resultado que a gente achou aqui bem rapidamente tá bom? vocês entenderam pessoal? tranquilo deu pra entender professor deu pra acompanhar pronto ótimo agora a parte das eu falei sobre potências né? se eu falei sobre potências eu também podia falar sobre raízes podia extrair raízes de um número complexo aí vamos ver como é que eu faria isso? então raízes de números complexos então se eu tenho por exemplo se eu quero saber quem é a raiz enésima de z digamos que a raiz enésima de z é é é é w isso quer dizer o que? que w elevado a n dá z não é isso? raiz enésima é raiz seria isso aqui né? mas se eu quero uma raiz enésima isso é a mesma coisa que dizer que se eu elevar esse número a n vai dar o z estou fazendo a operação oposta por quê? porque fazer uma potência eu já sei fazer então digamos que z seja da forma módulo de z cosseno de alfa mais i seno de alfa e digamos que o w que é a sua raiz enésima seja módulo de w cosseno de teta mais i seno de teta quem é que seria w elevado a n então pelo que a gente falou elevo o módulo a n e multiplico o argumento por n então cosseno de n teta mais i seno de n teta e agora igual isso tem que ser igual a isso então o módulo de w elevado a n tem que ser igual ao módulo de z a gente já tira essa informação então o módulo de w é a raiz enésima do módulo de z aqui não tem mistério nenhum porque o módulo é sempre um número real então não estou acrescentando nenhuma informação nova certo mais n teta tem que ser igual a alfa não necessariamente isso na realidade o cosseno de n teta tem que ser igual ao cosseno de alfa e o seno de n teta tem que ser igual ao seno de alfa não é somente a possibilidade de que o n teta seja seja alfa por quê? porque tem essas possibilidades aqui como nesse exemplo que eu fiz aqui 450 e 90 graus caem no mesmo ponto então eles tem o mesmo cosseno e o mesmo seno tá certo? pra que dois ângulos tenham o mesmo cosseno e o mesmo seno não basta que eles sejam iguais eles podem cair no mesmo ponto mas darem quantidades de voltas diferentes ao redor da circunferência beleza? então na realidade pra dizer que o cosseno de n pra dizer por exemplo que o cosseno de n teta deixa eu escrever aqui em cima cosseno de n teta é igual ao cosseno de alfa e seno de n teta é igual ao seno de alfa isso vai acontecer se o quê? se n teta foi igual ao alfa somente? não porque eu poderia dar voltas na circunferência então mais dois mais um múltiplo de 360 graus se tivesse em radianos um múltiplo de 2π então 2kπ onde k aqui é um inteiro k aqui é um inteiro vocês entenderam isso? o n teta e o alfa não precisa ser o mesmo ângulo eles podem simplesmente cair no mesmo ponto da circunferência tipo 450 e 90 graus não são o mesmo ângulo mas quando eu marco eles na circunferência caem no mesmo lugar por quê? porque a diferença entre eles é um múltiplo de 360 ou em radianos como eu escrevi aí é um múltiplo é um múltiplo de 2π tá certo? então dois ângulos tem o mesmo cosseno e o mesmo seno se a diferença entre eles for um múltiplo de 2π se eles forem congruentes módulo 2π tá certo? então na realidade eu tenho isso aqui o n teta tem que ser o alfa mais 2kπ mais um múltiplo inteiro de 2π isolando o o o o meu teta fica assim ó opa então só tem uma raiz quadrada não por quê? eu posso variar o valor desse k que eu tenho aqui ó se o k for 0 eu vou ter um valor se o k for 1 eu vou ter outro valor e assim por diante quantos valores distintos eu iria ter? eu tenho n valores distintos pro teta são n valores distintos para teta por quê? porque quando eu chegar em k igual a n bem quem é que seria o o meu primeiro argumento seria teta 1 igual a alfa sobre n o teta 2 seria alfa sobre n mais 2π sobre n o teta 3 seria alfa sobre n mais é esse aqui foi com k igual a 0 tá? esse aqui foi com k igual a 1 esse aqui vai ser com k igual a 2 com k igual a 2 eu fico com 2 vezes 2 vezes π sobre n então mais é 4π sobre n o teta é teta n então quando foi teta 1 foi com k igual a 0 teta 2 foi com k igual a 1 teta n é com k igual a n menos 1 então fica alfa sobre n mais 2 n menos 1 π sobre n todos esses são diferentes agora quando eu chegar no seguinte no é próximo aí vai ficar o quê? alfa sobre n mais aí agora o próximo que eu botaria aqui seria n ao invés de n mais de n menos 1 aí ficaria 2nπ sobre n cancela o n por n ficou alfa sobre n mais 2π alfa sobre n mais 2π é começar com esse ângulo aqui e dar uma volta completa na circunferência aí começa a ficar repetindo tudo vou ter repetiu os argumentos tá? porque eu vou cair sempre no mesmo ponto então vai dar o mesmo cosseno e o mesmo seno certo? então tem n raízes complexas distintas para um certo número complexo z isso é que muda em relação aos números reais quando você fala sobre números reais quem que é a raiz quadrada de 4? é 2 raiz quadrada de um número real é definida como o número real positivo que ao quadrado dá igual à aquele outro agora se eu falar sobre raízes raízes quadradas complexas de 4 aí é qualquer número complexo que ao quadrado de 4 aí agora tem 2 2 e menos 2 menos 2 é uma raiz quadrada de 4 só considerando os números complexos porque a definição de raiz quadrada real é o número maior que 0 que ao quadrado vai dar aquele outro número tá certo? agora quando eu vou para os complexos eu tenho mais opções é 3 por exemplo raiz cúbica raiz cúbica de 8 raiz cúbica real de 8 é igual a a a 2 agora raízes cúbicas raízes cúbicas complexas de 8 pelo que a gente explicou aqui tem 3 uma é 2 realmente as outras duas são mais estranhas de a gente saber vamos ver como é que ficaria nesse exemplo das raízes cúbicas complexas de 2 então exemplo quais as raízes cúbicas complexas de desculpa de 8 então primeira coisa é escrever o 8 na forma trigonométrica na forma na forma polar 8 é um número real então o argumento dele que é que é o ângulo que abriu aqui é 0 porque não abriu nada em relação ao eixo x e o módulo é 8 mesmo então 8 vai ser 8 que é o módulo dele cosseno do argumento que é 0 mais i seno do argumento que é 0 vamos fazer com graus tudo para facilitar só para simplificar para vocês se o número real for positivo o argumento dele é 0 se o número real for negativo o argumento dele seria 180 que a abertura do ângulo seria 180 graus tá bom pois bem e aí agora eu quero saber quem são as raízes cúbicas de 8 então seguindo aqui o que a gente viu como é que eu acho o módulo das raízes cúbicas isso é tirar a raiz cúbica do módulo de 8 então raiz cúbica real aqui porque o módulo é real então todas as raízes cúbicas as 3 tem o mesmo módulo que é 2 raiz cúbica real de 8 e os argumentos eu acho o primeiro argumento de que forma pego o argumento do z e divido pelo n da raiz então vamos lá eu sei que vão ser 3 raízes w1 w2 e w3 todas elas tem um módulo que é a raiz cúbica real desse módulo aqui então todas tem módulo 2 tá certo todas tem módulo 2 e os argumentos começo com o argumento da primeira raiz eu pego esse argumento aqui e divido por 3 porque é raiz 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 cúbica tá então divido por 3 0 dividido por 3 dá 0 ainda então cosseno de 0 mais i seno de 0 e como que eu acho os argumentos das outras raízes eu vou somando isso aqui 2π e 360 são graus né então isso aqui daria o que 360 graus vezes k sobre n o n da gente aqui é é é é é é 3 né então eu divido 360 por 3 dá 120 e vou somando 120 em 120 até eu voltar para o ângulo original certo então eu vou somando 120 em 120 de onde que veio isso 360 sobre 3 que é o índice da raiz que a gente quer então fica cosseno de 0 mais 120 120 graus aqui mais i seno de 120 tomo mais uma vez 120 graus então fica 240 graus 240 mais i seno de 240 e se eu fizesse mais uma vez daria o que somaria 240 com 120 daria 360 que volta para esse mesmo ângulo aqui volta para esse mesmo ângulo então vai voltar para esse mesmo valor certo volta para esse mesmo valor e começa a ficar repetindo então as raízes cúbicas de 8 que eu tenho complexas são essas na forma na forma polar e na forma algébrica como é que fica cosseno de 0 é 1 seno de 0 é 0 então dá 2 vezes 1 dá 2 2 é uma raiz pública complexa de 8 tinha que ser porque é uma raiz real de 8 uma raiz cúbica real de 8 então também tem que ser complexa todo número real é complexo mas tem outras duas aqui tem outras duas que a gente vai ver que não são reais quanto é que é o cosseno de 120 aí tem que ver de novo com trigonometria 120 graus 120 graus é 180 menos 60 graus então aqui seria 60 graus 120 é esse ângulo aqui aí eu comparo tudo com 60 graus 60 graus aqui está para o lado negativo então o cosseno de 120 relaciona-se com o cosseno de 60 mas tem sinal oposto porque 60 graus está para cá 120 graus está para a esquerda então é vai ser negativo né cosseno de 60 é igual a 1 meio então o cosseno de 120 é menos 1 meio e o seno de 120 seno de 120 é o eixo x aqui é o eixo y desculpa é o eixo y então esses dois aqui tem o mesmo eixo y é o mesmo valor do eixo y então seno de 120 é igual ao seno de 60 que é raiz de 3 sobre 2 então esse ângulo aqui vai ser o que duas vezes menos 1 meio então fica menos 1 mais i seno de 120 então mais duas vezes i raiz de 3 sobre 2 então mais 2 i raiz de 3 sobre 2 então fica mais i raiz de 3 esse número aí é uma raiz cúbica de 8 é uma raiz cúbica complexa não é real porque tem esse i aí que aparece na conta já esse outro aqui de baixo vai dar o que? 240 graus 240 graus é 180 mais 60 então ele cai aqui eu também comparo com 60 quando eu olho pelo cosseno o de 240 está para a esquerda então ele é igual ao de 60 com sinal oposto e o seno? o seno está para baixo então ele também é igual ao de 60 que está para cima mas com sinal oposto então o cosseno de 240 é igual ao de 120 porque é o oposto do de 60 menos 1 meio e o seno de 240 é menos o seno de 60 tem um está para cima e o outro está para baixo e tem a mesma medida dos triângulos que aparecem aí então é menos raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2 então vai dar 2 vezes menos 1 meio dá menos 1 certo? mais 2i vezes menos raiz de 3 sobre 2 então menos i raiz de 3 então essas é 3 aí 2 menos 1 mais i raiz de 3 e menos 1 menos i raiz de 3 são as raízes cúbicas certo? certo complexas de 8 sempre que eu quiser raízes enésimas de um número complexo vão ser n resultados como que eu acho eles? eu começo achando a minha primeira raiz de que forma? tiro a raiz enésima real do módulo e divido o argumento original por n aqui no caso eu dividi 0 por 3 e como que eu acho as outras? todas tem o mesmo módulo certo? todas tem o mesmo módulo dessa primeira raiz que eu achei tá bom? e o argumento? o argumento eu vou adicionando de quanto em quanto lembra que eu somava era aqui alfa sobre n mais 2kpi sobre n então eu tenho 2kpi sobre n a mesma coisa que 360 graus k sobre n então eu saio somando isso aqui a cada uma das raízes se fossem raízes raízes décimas eu ia somar de quanto em quanto? o n seria 10 então 360 por 10 daria 36 graus eu acharia quem é a primeira raiz e como é que eu acharia as outras? ia somando 36 nos argumentos até completarem 10 raízes distintas na décima primeira ia ficar um ângulo que cai na circunferência trigonométrica no mesmo ponto do da primeira raiz aí começaria a repetir vocês entenderam? eu vou colocar depois alguns exercícios para vocês fazerem sobre isso e depois em outras aulas a gente poderia discutir mais sobre isso também beleza? há alguma dúvida aqui? até agora? por mim tranquilo professor é bastante formação mas por mim está tranquilo beleza tá bom? então só para finalizar eu vou falar aqui rapidamente sobre equações cúbicas equações cúbicas seria a gente resolver uma equação desse tipo daqui x ao cubo vamos supor que o quatiente líder dele é 1 mais ax ao quadrado mais bx mais c certo? igual a zero descobri quem são as raízes aí se fosse do segundo grau aí a gente tem uma fórmula né? vamos colocar aqui com a aqui na frente como a gente está acostumado b aqui mais bx mais c igual a zero se eu tivesse isso a gente sabe resolver não sei se vocês já viram como é que é a dedução da fórmula de Bhaskara vou fazer aqui rapidamente coloco o a aqui em em evidência eu teria ax ao quadrado mais p sobre a vezes x mais c igual a zero certo? e a ideia aqui agora é a gente tentar completar a gente tentar completar o quadrado aqui dentro desses parênteses daquela maneira que vocês já devem ter visto de geometria analítica por exemplo também em algebra linear eu acredito que sim então seria fazer o que? seria procurar por alguma coisa que fazendo x mais ela ao quadrado desse algo parecido com isso aqui quando eu faço isso o que é que fica? quadrado do primeiro mais duas vezes um vezes o outro mais o quadrado do segundo então x ao quadrado tem aqui x ao quadrado tem aqui 2alfa x tem aqui eu também quero que esse 2alfa x seja igual ao b sobre ax se for igual então 2alfa teria que ser quem? b sobre a então o alfa que aparece aqui tinha que ser b sobre 2a mas se eu substituir isso por isso dá certo aqui embaixo não é alfa não é a dá certo eu posso substituir esses parênteses que eu tenho em cima pelos parênteses que eu tenho embaixo não né porque aqui eu também tenho esse outro termo tá certo então esses parênteses aqui embaixo que estão com o quadrado eles são o que? quadrado do primeiro é isso aqui mais duas vezes um vezes o outro que é isso aqui mais o quadrado do segundo então é isso que tem em cima mais quadrado do segundo então mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado certo? deixa eu escrever aqui x ao quadrado mais b sobre ax mais quadrado do segundo então b ao quadrado sobre 4a ao quadrado é igual a x mais b sobre 2a ao quadrado então para eu substituir isso aqui é só eu jogar esse termo para o outro lado então ao invés de eu ficar com ele aqui em cima mais ou menos sobrando na equação eu vou passar ele para cá subtraindo tá? então menos b ao quadrado sobre 4 vezes a ao quadrado tudo isso está multiplicando pelo a está multiplicando pelo a igual a menos c passei o menos c lá para o outro lado certo? deixa eu apagar isso aqui de baixo deixa eu apagar isso aqui pronto, beleza então joga o a daqui da frente lá para o outro lado também e joga esse termo para o outro lado adicionando certo? eu vou ficar com o que? x mais b sobre 2a ao quadrado vai ser menos c sobre a ou então se quiser ainda botar assim joguei esse aqui lá para o outro lado então ficou b ao quadrado sobre 4a ao quadrado certo? menos c sobre a tirando o mmc aqui embaixo que é 4a ao quadrado dividido pelo de baixo e multiplicado pelo de cima fica b ao quadrado menos 4a ao quadrado dividido por a dá 4a vezes c fica menos 4ac olha o b ao quadrado menos 4ac aparecendo aí né? então vamos tirar a raiz dos dois lados para eliminar esse expoente 2 ficaria x mais b sobre 2a igual a bem mais ou menos o módulo do outro lado né? então ficaria mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre a raiz que eu tenho embaixo que é de 2a pronto então isolo x que seria menos b mais ou menos raiz de delta quem é delta? é esse b ao quadrado menos 4ac que eu tenho ali sobre 2a que eu tenho no denominador então é assim que eu deduzo a fórmula de Bhaskara a fórmula quadrática tá? o delta aí é aquele b ao quadrado menos 4ac tem como deduzir alguma coisa para uma para uma equação agora que seja que seja cúbica que nem essa aqui tem a resposta é sim o que eu vou mostrar para vocês no começo da aula que vem é que eu consigo fazer uma uma manipulação para achar uma raiz se a equação estiver nesse formato aqui ó x ao quadrado mais px mais q igual a zero se ela estiver nesse formato aqui então se ela não tiver o termo com x ao quadrado se ela for assim eu sempre consigo fazer alguma manipulação parecida com a manipulação da forma da fórmula de Bhaskara para achar quem é uma raiz essa fórmula é chamada de fórmula de Cardano de Cardano e é é é é é é é tartaglia isso aí eu vou apresentar para vocês no começo da aula da próxima semana então isso mostra que eu sempre consigo achar uma raiz de uma equação cúbica como é que eu acharia as outras bem eu poderia dividir esse polinômio por x menos a raiz eu obteria um algum quociente e um resto as raízes do quociente seriam as outras raízes só que o quociente seria do segundo grau aí eu faço Bhaskara normalmente então eu vou apresentar para vocês como é que faz isso no começo da próxima aula e essa outra que geral com o termo do segundo grau eu não consigo resolver consigo também eu faço uma mudança de variáveis que faz com que a equação de cima fique no formato de baixo aí resolvo no formato de baixo mudo as variáveis de volta e acho que inserir a minha raiz da equação original então eu vou apresentar para vocês no começo da próxima aula a fórmula a fórmula cúbica para achar raízes de uma equação do terceiro grau tá certo? do terceiro grau tranquilo? só antecipando mas é algo que eu não vou ver no curso é que é possível também ter uma fórmula desse tipo para equações do quarto grau certo? quárticas mas não é possível ter uma fórmula para equações de grau 5 ou mais não é possível é demonstrado que existem equações que não tem como fazer isso de jeito nenhum certo? isso aí se essa disciplina tivesse tempo suficiente eu iria mostrar para vocês como é que faz porque é uma matemática belíssima é difícil que solta também de entender mas é muito bonito se chama teoria de Galois que foi um matemático francês então isso finaliza a aula de hoje lembrando que as aulas vão ser toda quarta-feira só não teve semana passada porque era feriado mas aí na semana que vem a gente começa de novo falando sobre equações públicas tá bom pessoal? se vocês tiverem alguma pergunta podem falar senão eu vou encerrar a gravação tranquilo? vou finalizar aqui a gravação Obrigado.